Música, produtor, DJ e cofundador da Festa Paulistana ODD, o Mineiros Opelar tem uma carreira ampla e múltipla no universo da música eletrônica. Já integrou o Teto Preto, produz o Lomestatou ao lado de Luik Cotana e tem uma série de excelentes discos solos, como Universo de 2021 ou Charme de 2022. Recentemente, o artista lançou o Ritmo Freak via Tartelê Records em um trabalho que explora os diferentes universos pelos quais Opelar navega. Para mergulhar de vez em Ritmo Freak, eu, Renan Guerra, recebo hoje no Por Trás do Disco, Opelar. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Renan. Prazer estar aqui trocando essa ideia. É um prazer para mim receber você. Os seus discos fizeram meio que trilha sonora durante a pandemia. Então é uma alegria poder te receber no podcast Vamos Falar Sobre Música. Para falar sobre um disco que a gente gostou muito aqui. Tenho os meus colegas de podcast também, adoraram. Foi uma coisa que a gente recomendou por aqui. Mas antes da gente falar sobre o disco, eu queria voltar um pouquinho no tempo e falar um pouco sobre a sua carreira. Eu sei que você estudou música no Conservatório Brasileiro de Música no Rio de Janeiro. E você tinha até a intenção de ser maestro. Você toca vários instrumentos. Mas eu queria entender em que momento foi que você se apaixonou pela música eletrônica e fez esse caminho. Sim. É legal, Renan. Eu descobri a música eletrônica quando eu morava, quando eu me mudei para o Rio. Eu sou do interior de Minas. Então, no Rio, eu tive a oportunidade de conhecer uma cena dos clubes. Na época, assim, tinha o Dama de Ferro, a Fosfobox. Tinham alguns clubes onde eu descobri DJs, como um deles era o Márcio Vermelho. Outros, como o Luiz Pareto, o Marcos Morcef. São DJs que conheci na época e tinham uma sonoridade muito musical, assim, né? Naquela época, eu não entendia tanto sonoridades muito eletrônicas, assim. Então, como era mais ou menos em 2009, 2008, não me lembro exatamente, estava uma onda da New Disco e os sons estavam muito orgânicos, assim. Então, aquilo puxou a minha cabeça, assim. E casou com um tempo em que eu estudava jazz, estudava outras sonoridades. Até mesmo eu tinha trancado o curso de composição e regência para seguir um curso de música e tecnologia, né? Que, na época, era um curso novo, que hoje em dia eles devem chamar mais de produção. Produção fonográfica, produção musical, né? Eu estava tentando me encontrar de alguma forma, assim, sabe? E quando eu descobri a música eletrônica e comecei a produzir, eu falei, cara, eu acho que aqui tem um espaço para mim. Eu acho que, dentro desse universo, eu consigo ser uma pessoa útil. Eu consigo criar coisas que são interessantes e trazer o meu background para cá pode ser uma coisa legal. Então, foi meio que a partir daí, a partir de quando eu me mudei para o Rio mesmo e já com muita vontade de me conectar com São Paulo, assim, né? Que era onde a grande cena mesmo estava rolando, assim, né? De clubs e de DJs, produtores, né? Depois você vem para São Paulo. Como foi essa mudança e o que você passou a ouvir quando chegou por aqui? É, eu vim para São Paulo, né? Logo depois que eu terminei o meu curso, assim, Então, eu morei uns quatro anos no Rio e embalado muito pela cena mesmo e pela vontade de trabalhar com isso, sabe? Como DJ, como produtor, né? Na época, eu tinha grandes clubes que eram referências como o The Edge, né? Que está até hoje aí. E foi um clube que me impactou muito, assim, no início, né? Tipo, a primeira vez que eu fui lá, Eu me lembro muito de ouvir um set do Mark E, que é um DJ e produtor inglês que eu amo, assim, E foi incrível, assim, né? Tipo, uma experiência absurda. No meio da noite, assim, duas e meia da manhã, ele tocando um set de 114 BPM, assim, tipo, lentão, envolvente, todo mundo lá, as pessoas mais legais da cidade. Então, isso me atraiu bastante aqui, né? Depois descobri outras coisas, né? Outras formas de trabalho também, mas o que me chamou mais atenção em São Paulo, no início, foi realmente como a cena clubber era ativa, assim, né? E eu me lembro, nessa época no Rio, que não era tão forte quanto hoje, por exemplo, tinha alguns fins de semana que a gente queria sair, queria ouvir música e tal, e simplesmente não tinha nenhum rolê rolando, né? Enquanto em São Paulo estava aquela enfervescência, assim, de DJs, de artistas, né? Então, acho que assim como todo mundo que vem pra São Paulo, a gente busca se conectar, né? São Paulo é uma cidade que existe muita conexão, não só com pessoas do Brasil inteiro, mas do mundo inteiro, que estão de passagem por aqui, né? E então foi meio que isso, assim, que me chamou a atenção. É, a gente falou um pouco sobre o fato de que você toca vários instrumentos, né? Você tem essa outra formação, mas também tem esse lado de samples, de outro tipo de composição. Eu queria entender como que essas coisas todas se unem e como que você pensa na hora de formatar um disco, né? Porque eu sei que em alguns discos você toca muitos dos instrumentos. Tem. Esse é o meu background, né, Renan? Tipo, eu aprendi a tocar a guitarra primeiro, depois violão e baixo, depois o piano entrou na minha vida, assim, que foi uma coisa que veio muito da ideia de ser maestro, né? Eu comecei a estudar o piano por isso, assim, né? Por ter que me qualificar musicalmente, assim, digamos, né? Pra essa loucura. E o piano é uma base muito boa pra quem produz música eletrônica, né? Porque ele nem sempre tem o som de piano, mas ele é um guia pras notas que sejam de um sintetizador virtual ou de um sampler mesmo, assim, né? Então, a ideia do sampler veio bem depois pra mim, assim, quando eu comecei a escutar coisas que soavam diferente, assim, né? Quando você sampleia, mesmo que você toca piano e você sampleia um piano e você brinca com aqueles sons em diferentes rotações, em diferentes pitches, assim, ele tem uma sonoridade diferente, assim, do próprio instrumento em si, né? Fora que o sampler, ele sempre traz uma outra engenharia de som que alguém fez em algum estúdio, traz outros detalhes. Às vezes o que chama a atenção naquele sampler é um vocal, mas ele tem junto uma cauda ali de um instrumento que tava tocando antes e uma percussão. Então, aquilo tudo vai entrando dentro da música e colocando um tempero diferente, né? Então, sampliar vem de uma ideia de um novo instrumento, assim, mesmo, assim, né? De, tipo, tem muitas formas de você sampliar, né? As pessoas às vezes pensam que sampliar é muito você literalmente pegar um pedaço grande de uma música e, né? Mas, na verdade, a gente... Eu gosto de fazer, eu gosto de pegar micro pedaços de músicas diferentes que você não consegue identificar e aquilo, né? Às vezes, tipo, o kick, uma caixa da música, é um sampler, mas você não vai conseguir identificar que é ou não porque é só um kick e uma caixa. Mas se você prestar bem atenção, ele tem ali um chiadinho do vinil, uma coisa daquele claquezinho do vinil que toca sempre no mesmo tempo, sempre na mesma hora. Então, são pequenas coisas, assim, que fazem com que o sampler seja algo especial, assim, sabe? E também inusitado, assim, né? Porque quando você senta pra compor num instrumento que você domina, né? Muitas vezes você já sabe o que você vai tirar dali, você já... Então, o sampler, ele começa de uma audição, né? Então, você põe um disco pra rodar, você põe uma música pra rolar, né? E, de repente, você... Cara, nossa, peraí, deixa eu voltar aqui, tá? Tipo, nossa, esse pedaço, imagina isso repetido várias vezes. Então, ele mesmo, às vezes, guia a própria composição, né? No meu álbum Antes do Universo, que é um álbum que eu lancei na Apron também, que chama Joy of Missing Out, que é um álbum que saiu em fita e em digital, foi onde eu experimentei mais com samplers, assim, né? Até que tem muitas músicas que flertam com essa sonoridade do hip-hop mesmo, do beat, que é onde o sampler é bem, né, famoso, assim. Então, a partir desse momento ali, eu abri muito minha cabeça pra isso, assim. E também, sempre misturando com outras... Com os synths, com os instrumentos por cima, né? Às vezes, cria uma base com os samplers e toca uma outra linha de baixo, ou sintetizadores por cima, e aquilo vai se misturando até se perder ali dentro de uma música original, né? Sim. Eu entendo que isso também é um trabalho de pesquisa, assim. Eu acredito que você deve ter muitas músicas salvas, muitas mídias guardadas. E eu acho interessante que seu disco conseguiu sair em mídia física, né? Eu acho que isso também é uma coisa muito interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre a alegria de poder ter o disco de verdade, e poder passar ele por aí. Eu acho que isso é uma coisa quase rara hoje em dia, né? Sim, é. É, mas ao mesmo tempo, o vinil, ele tá cada vez mais popular e, de novo, né? O vinil é uma mídia que nunca realmente entrou em extinção geral, assim, como, sei lá, o CD, por exemplo, né? Pior que o CD também tá voltando, né? Tem umas pessoas comprando CD. É uma loucura, mas eu acho maravilhoso, assim, né? Ainda mais que, né, sobre essa coisa da coleção, eu tenho bastante disco, assim, mas o que eu busco, assim, nessa sonoridade de se ampliar, de tá ouvindo coisas, é um pouco de uma certa aleatoriedade também. Tipo assim, cara, o que eu vou achar aqui agora, né? O que que, né, tipo, é diferente do tipo assim, cara, agora eu preciso de um som assim, tipo, aí você vem no sintetizador que você conhece, vai lá e acha aquele som. O sampler, ele vai te trazer... É difícil você chegar e falar assim, pô, agora eu quero um vocal, não sei o quê, agora eu vou procurar um disco onde vai ter um pedaço de um vocal, é, sabe? É um pouco aleatório isso, assim. Então, tanto que, às vezes, tem discos que eu já sampliei em outras músicas, que, às vezes, eu tô produzindo, assim, e tô nessa doideira, nessa aleatoriedade de procurar coisas, eu coloco eles de novo, mesmo sabendo que eu já sampliei, porque tem muitas outras partes, né, que eu ainda não olhei, ou que naquele dia eu tava procurando isso e agora eu tô com uma cabeça mais aqui, né? Então, isso é uma coisa que eu busco. E o vinil, ele está muito relacionado ao meu próprio processo de composição, né? Então, poder lançar isso é quase uma retroalimentação, assim, porque eu sampleio coisas que já tem a sonoridade, o chiado do disco, aí aquilo vai ser mixado com outras coisas, masterizado e depois voltar pro disco de novo. Isso era uma coisa que eu queria muito, né, que eu fico curioso também, assim, porque tem um fato também de que quando entra no disco, assim, e você escuta a mídia física, existe uma mágica ali, não sei, uma certa... como a música se resolve, como a audição se resolve, como faz sentido você ouvir uma música na sequência da outra, né? E uma coisa que eu penso muito nos meus discos é sobre essas sequências, assim, tipo, eu tento sempre na música, na última música de cada lado, assim, amaciar um pouco a audição, trazer uma música que seja mais ambiente, uma coisa que vai limpar um pouco as ideias pro próximo lado, né? E no vinil você precisa pensar muito nisso, porque as primeiras músicas, elas, né, ela pode ter mais grave, assim, do que as últimas, né? São umas coisas físicas que eu nem entendo tanto, assim, porque, tecnicamente, eu deixo sempre isso pra masterização, às vezes eles sugerem pra mim, assim, tipo, ah, será que a gente troca essa música por essa? Porque se eu trouxer ela pro início do disco, ela vai poder soar melhor como ela é, por tais características, assim, né? Então, pra mim, mesmo que o álbum seja digital também, eu sempre tento pensar nessa história, assim, que é uma coisa que eu vejo nos discos antigos, assim, né? Tipo, também, que existe uma certa... um certo pensamento de condução mesmo de um álbum, assim, né? Tipo, né? E que eu tento... Eu tento também colocar nos meus. E, sem dúvida, é muito legal. Dessa vez, foi muito legal porque eu consegui ter o disco físico no dia do lançamento, porque, geralmente, pra gente aqui, né, como os discos são prensados lá na Europa, são distribuídos por lá, né? A gente não tem uma certa... É uma distribuição efetiva, assim, no Brasil de discos novos, né? Tanto que se você vai nas lojas aqui comprar discos, só tem disco velho, disco antigo, né? É difícil achar. Porque, realmente, né, pela taxa de importação do nosso país, é quase que inviável, assim, né? Tipo, trazer esses discos pra cá e... Então, eu fiquei muito feliz, porque, geralmente, eu sempre tenho que esperar alguém trazer, ou eu ir pra lá tocar e poder pegar na casa de alguém que a gravadora mandou e trazer. Então, eu fiquei bem feliz, assim, e eu recebi 20 cópias que foram praticamente todas. Aquelas três cópias que estão ali são as últimas, que são duas minhas, que eu tento ficar pelo menos com duas, e uma do Gabito, que ele tem que pegar também. Você fala um pouco dessa perspectiva da aleatoriedade do sample e tudo mais, e eu acho que nesse novo disco, no Ritmo Freak, a gente tem uma coisa de... mais surpresas, eu acho, durante a audição. Falando enquanto ouvinte, mesmo nos discos anteriores, eu acho que eles tinham um cenário sonoro ali que era mais bem estabelecido, que a gente ia e entrava naquele filmezinho, assim. E nesse, eu sinto que, às vezes, você acha que vai por um caminho e, de repente, você é surpreendido por outros sons. Eu acho que esse é um álbum mais amplo nesse sentido. E eu queria que você falasse um pouco como foi pensar e formatar mesmo o Ritmo Freak para que ele surgisse dessa maneira como a gente ouve hoje. Sempre que eu estou, né, eu estou produzindo um disco, assim, diferente de uma banda, assim, de um... O projeto de música eletrônica, ele é... Você produz quase todo dia, você produz toda semana, você tem coisas novas, né? Não é aquele processo de uma banda, por exemplo, de tipo, caramba, ensaiamos, temos um repertório de oito músicas escolhidas, agora vamos para o estúdio gravar essas oito músicas e vamos, né, masterizar essas oito músicas e tal. No processo de música eletrônica, sempre tem espaço para o que você já fez, né, para coisas antigas que talvez encaixam naquela sonoridade, né? Então, é... Eu estava com essa ideia de trazer essas influências mais do Proto House, de uma coisa de... Muito da minha pesquisa também é de como entender como a música, como os estilos foram feitos. Eu adoro entender a engenharia por trás das músicas antigas, né, de como se fazia música sem o computador, como se fazia... Porque hoje, ah, samplear, você vai lá, ripa do YouTube, joga no Ableton e... Sabe? Mas não, eu gosto de fazer com vinil, direto no sampler, na máquina, mexendo nos botões, né, por uma opção mesmo, né, porque faz parte da minha pesquisa, não que seja melhor ou pior. Então, algumas dessas músicas foram saindo em sequência, né, e o que marca muito esse período também foi quando eu fui convidado para fazer um live no festival não existe da Goptan no ano passado, né, porque eu estava compondo umas coisas assim e eu falei, cara, eu quero fazer o meu live assim, dessa vez, né, eu tenho essa mania difícil de cada live ser um live e não seguir uma coisa, né, por isso que eu faço hoje bem esporadicamente, assim, mas aí eu comecei a compor essas coisas e aí algumas músicas surgiram depois de um rolê, tipo a Beat Me, mesmo, que é a segunda música do disco, surgiu depois de um rolê que eu fui dar com o Akin para comprar disco com o Akin da Pista Quente, ele olhando disco para tocar e eu olhando disco para sampliar, que é muito diferente, né, e, enfim, quando eu percebi, eu tinha algumas músicas nessa sonoridade que era Beat Me, Ritmo Freak, Free Our Spirits, lá no final do disco, aquela faixa Distraction, também, que é uma das minhas favoritas, que ela é meio meio ambiente também, tem uma vibe, ela é rítmica, mas não tem uma bateria mesmo, assim, todos são samples mesmo, assim, tocados de uma forma rítmica, e aí, a partir disso, eu comecei a somar com outras ideias também, tipo, como Gabriela Innsburg, que foi uma música que eu fiz para a minha esposa, né, que é a Gabriela Garcia, que essa música, na verdade, era uma trilha para uma publi dela, assim, de uma marca, assim, e ela queria uma música da Chaka Khan, né, que é aquela música Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, Chaka Khan, aí, tipo, não podia usar na publi, aí eu fui, sentei no computador e fiz uma paródia dessa música, assim, né, tipo, ela tem o mesmo BPM, assim, é uma música que surgiu muito rápido, assim, então, essa espontaneidade, assim, da música eletrônica, de você também poder brincar, assim, com o repertório mesmo, assim, né, tipo, e eu trouxe essas ideias para o Emil, que é o cara do selo da Tartelete, e ele amou essa música, essas outras também que trazem uma outra sonoridade como a Safe in the Dark, que é a música que tem mais sonoridade de synths, assim, e de coisas, né, drum machines mais convencionais, e isso foi se compondo, assim, né, então é legal que é diferente de um disco de banda, assim, o disco de música eletrônica, ele tem essa maleabilidade de ser, né, de cada música é como se fosse um álbum, né, uma história mesmo, assim, e mesmo se elas se conectam ou não, assim, é, é, a gente não fica refém daquela mesma sonoridade, assim, né, de um álbum mesmo que foi gravado dentro de um estúdio, com aqueles microfones, com aquela, né, com aquela engenharia, né, então, né, eu acho isso interessante, foi uma coisa que eu quis explorar bastante, assim, nesse disco. Perfeito, acho que como a gente já tá falando das músicas, acho que a gente pode entrar no nosso faixa a faixa e falar da primeira música, né, que é a Ritmo Free, que é a música que dá título ao álbum, tem participação do Gabito, e é uma faixa super interessante porque elas vão entrando muitas interferências nela, eu acho que ela cria essa, essa, meio que essa identidade do disco, né, ela tem ali uma base, mas vão surgindo essas interferências que são muito interessantes, queria que você falasse um pouco sobre essa canção especificamente. Essa música, ela nasceu muito rápido, assim, tipo, o Gabito veio aqui em casa pra gente fazer música e a gente ficou conversando, conversando, tomando uma cerveja e tal, e a gente quase não ia fazer música esse dia, assim, tipo, chegou numa hora, assim, que já tava quase na hora dele ir, aí eu abri o Samper e falei, cara, olha, eu tô fazendo umas coisas assim agora, e aí a gente pegou e, tipo, a coisa rolou, assim, muito rápido, assim, né, tipo, ela tem vários desses micro elementos de músicas diferentes, assim, e na verdade, foi um ou dois discos que a gente pegou, girou, e eu, tipo, nossa, a bateria tá legal, tipo, essas percussões, não sei o que, blá, 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 e ele também, ao mesmo tempo gravando, fazendo algumas coisas, né, aqueles tecladinhos que tem na música, foi ele que tocou, e ela foi uma das últimas a serem feitas, então, essa música, ela, eu já tinha, meio que quase todas as outras, então, quando essa música ficou pronta, eu coloquei o nome dela de Ritmo Freak por causa de um sample que tem na música, assim, que ele nem fala Ritmo Freak, mas ele fala uma coisa meio Ritmo, Race, Rain, uma coisa meio assim, e aí, eu tipo, cara, legal, eu acho que esse é um nome legal, e mostrei pro Gabito, assim, nem queria saber muito o que que ele curte, se ele curtiu ou não, eu já mandei pra gravadora, assim, ele, ele, eu acho que eu quero fazer mais umas coisas, não sei o que, aí eu, cara, não, é isso a música, tipo, e quando eu mandei pro, pra Tartelê, ele falou, cara, essa música, nossa, é tipo, ela dá o tom do disco, esse nome é ótimo, tipo, vamos, vamos talvez colocar o nome do disco como Ritmo Freak, sabe, então, é, ela surgiu numa loucura, assim, né, o baixo dela, é, 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 a gente saiu tocando, foi surgindo, assim, e tipo, foi a música mais aleatória, assim, de todas, assim, ela foi a que mais abraçou a ideia da aleatoriedade, assim, sabe, nada foi muito extremamente pensado, tipo, as decisões foram tomadas, assim, é isso, é isso, gravamos, ficou assim, blá, pequenas edições, e tá, no outro dia, eu já tava com uma versão que era praticamente a final dela, assim, sim, eu acho que ela cria, essa abertura é muito interessante, cria esse, meio que você entra dentro desse universo do disco, já de uma forma, preparado pra qualquer coisa que vai vir depois dali, acho que isso é muito legal. É, e ela começa na lata já, né, eu sempre tenho coisa de começar os meus discos com uma, com uma introdução, uma, uma coisa mais pá, e essa era uma ideia também que a gente tinha pra esse disco, de ser um disco mais voltado pra pista mesmo, assim, né, mesmo que, mais esteticamente do que, né, tipo, continua sendo um álbum, assim, uma parada, um long play, né, LP, né, geralmente um disco, pros DJs, ele é formatado mais, com menos músicas, e as músicas, realmente, todas mais tocáveis, né, o que as pessoas costumam chamar de EP, mas, mas foi isso, ela foi uma música que abraçou muito a aleatoriedade, assim, e ela entrou na empolgação de todo mundo que tava, tava envolvido, assim, nesse processo, sabe? sim, a segunda faixa, Beat Me, ela foi lançada como single, né, assim como o Ritmo Freak também, eu acho que ela tem essa coisa que você falou da pista de dança, ela é talvez a mais pop aqui, pra quem não ouviu o disco ainda, quer começar, eu acho que essa também é uma boa apresentação do que é o disco, e eu acho que é uma faixa que tem uma coisa meio hipnótica, que vai pegando a gente, assim, queria que você falasse um pouco sobre essa faixa. Essa música foi uma das que ficou prontas pro live da Goptan, e putz, eu curti muito ela, assim, essa música era a música que eu queria lançar, eu queria fazer o disco em torno dessa música, assim, sabe? Essa sonoridade, tipo, ela foi a música que definiu um pouco essa pesquisa toda, assim, né? Eu gosto muito de tocar ela, pra mim ela tem uma vibe de club, assim, sabe? Daquela pista escura, pequena, né? Tipo, uma coisa em contraponto, assim, dos festivais, das grandes pistas, das festas, né? A música de club, ela é mais reta, assim, tipo, né? O festival e essa sonoridade, para muitas pessoas, assim, traz esses elementos mais, digamos, mais apelativos, assim, pra que a música seja impactante, né? Os drops, os... Essa coisa, né? e isso foi uma coisa que eu queria trazer e eu penso, tenho pensado muito nas produções que eu tenho feito, assim, em trazer essa vibe clubber mesmo, assim, sabe? Porque não como se a música chamasse para aquele momento lá do meio, para as pessoas curtirem, mas que a música fosse parte da vida mesmo das pessoas que estão ali, que vivem isso, assim, que a Beat Me, pra mim, ela tem essa vibe dark também, tem uma coisa meio sexual nessa música mesmo, que eu nunca tinha reparado, assim, mas depois que eu fiz o live na Gopitão, algumas pessoas falaram, nossa, cara, eu fiquei com tesão ouvindo esse som, sabe? Tipo assim, cara, nossa, quente, quente, aí eu comecei a entender que, tipo, tem uma vibe, assim, meio, sei lá, uma bondagem, assim, nessa faixa, assim, e é muito louco, porque como grande parte desse processo é aleatório, assim, isso são coisas que você não está buscando, você percebe, né, depois, assim, e isso eu acho legal, assim, porque é como se as músicas tivessem sua própria vida, independente de mim, assim, sabe? Tipo, e não, tipo assim, as músicas são feitas a partir do meu estilo, eu não tenho essa pretensão, assim, quando eu faço música, eu quero ser um corpo para que elas possam virar vida, né? Tipo, óbvio que às vezes a gente está intencionado, mas muitas vezes quando eu chego no estúdio, assim, e falo assim, hoje eu quero fazer um hit de pista, não sei o que lá, ou uma música assim, assim, assada, às vezes eu não consigo fazer, não consigo chegar nesses resultados, porque, é, para mim, a grande, o grande elemento, assim, crucial para se fazer música é a espontaneidade, assim, sabe? e estar curtindo aquele momento, assim, e não buscando o que vem depois, né? Relacionar já aquela música a um certo, a um certo público, uma certa, é, estilo musical, então, é, eu tento, quando eu estou no estúdio, é, entrar em uma, em uma sintonia quase que espiritual, às vezes também, de, de ser um, de ser um instrumento, e não só tocar o instrumento, assim. Sim, é, a gente chega a faixa de número 3, Gabrielinhas Bug, que você contou um pouco da história, é, eu vou deixar a propaganda aqui, para quem está nos ouvindo, vocês procurem, arroba Gabriela Garcia, com dois L's, ela é uma artista plástica incrível, o trabalho dela é muito lindo, então, vale vocês conhecerem também, é, mas acho que, é, eu queria entender como que ela acabou parando no disco, em que momento você decidiu, aqui, ela cabe aqui? É, ela parou do nada, assim, porque, é muito legal, porque, eu amei no final essa música ter vindo, porque essa é a música que mais conecta, talvez, com o álbum Universo, com os meus álbuns antigos, o Mensagem também, tipo, tem essa vibe, synth, funk, né, tipo, e ela tem o meu, a minha voz também, né, que também está numa outra, numa outra faixa mais para frente, que a gente vai falar, que é a Free Your Spirits, que, que é a minha voz falando ritmo, basicamente, né, então, a ideia já estava ali, quando a Ritmo Freak chegou, ela, tipo, ela realmente foi, ela fechou o conceito do disco, assim, né, então, é, mas ela foi assim, a gente estava procurando, ouvindo algumas músicas, assim, o disco já estava todo meio pronto, e eu mandei essa música, eu falei, cara, essa música pode ser divertida no álbum, assim, era aquilo que eu falei antes, essa música tinha sido feita por uma pura, a publi mesmo, assim, que ela fez, e, inclusive, acho que saiu do ar, a publi, eu não sei porquê, enfim, não é nada importante, porque era um pedaço da música também, depois que eu tinha terminado o que eu tinha que fazer para ela, eu desenvolvi a música, eu gravei os solos, eu fiz o arranjo, assim, né, e, e quando eu mandei, eu mandei muito despretencioso, eu falei, cara, isso aqui pode ser, pode ser fã, assim, pode ser engraçado, assim, divertido, assim, e ele, cara, amou, e, e é uma faixa que, cara, é a preferida dos, dos DJs de rádio, assim, tipo, nos feedbacks que eu recebi dos meus promos, assim, foi a rádio que, foi a música que mais tocou nos programas de rádio, é, o Akin também da Pista Quente, é a música favorita dele, ele tá tocando sempre, acho que é a cara da Pista Quente, é essa, é a cara da Pista Quente, exatamente, e, então, foi muito legal, assim, mais uma vez, assim, um pouco aleatório, assim, e essa, ela entrou por causa dessa, desse, desse espaço também que, esse tipo de álbum, de música eletrônica, dá pra se combinar, é, os estilos, né, no fim, mesmo ela sendo um pouco diferente das outras, eu acho super coeso, assim, e quando eu faço álbuns, eu adoro ter essa, essa diversidade de, de andamentos, de, de instrumentação, assim, porque eu acho que isso, isso enriquece uma, a audição como um álbum, deve ser, né, um álbum, né, uma viagem, assim, e não um exercício de um gênero musical, enfim. Sim, total. A gente chega à faixa de número 4, Distraction, eu acho que essa é muito interessante, como ela vai ganhando elementos, e ela vai ficando cada vez mais inclassificável, que vão entrando muitas coisas, e aí tem entre o sample de voz, queria que você falasse um pouco sobre essa produção. Essa música também é uma das mais, que abraçou bonito, assim, a aleatoriedade, assim, porque eu, eu, eu fui pegando pequenos elementos de, de músicas, e, e combinando eles de um jeito, é, muito louco, assim, e aquele strings que entra no meio, é de uma música da Silvia Maria, que é uma, uma cantora também brasileira, assim, tipo, meio da bossa nova, assim, sabe, tipo, e misturado com outras coisas, né, como aqueles vocais, os vocais deram o nome da música, assim, porque ela fala, the only thing distracting you from me, was me distracting you, aí eu falei, cara, essa música, é como se fosse uma distração, assim, mesmo, assim, tipo, uma, uma hipnose, assim, onde, e a, essa música é preferida de, de quem gosta de músicas mais cabeçudas, assim, e, né, tipo, quem gosta de ser, de ter a, a sua audição, assim, desafiada, digamos, né. A gente chega na faixa de número 5, Safe in the Dark, eu acho que eu, eu gosto bastante como muda, né, de distraction pra Safe in the Dark, como tem essa, esse outro, esse outro universo aqui, a gente tem algumas conexões mais pro lado do Deep House, mas também tem essa coisa meio mântrica, assim, que eu acho que é super legal, queria que você falasse um pouco sobre, essa música. É, Safe in the Dark é também, esse título, é também uma coisa, tá ligada ao clube, assim, sabe, tipo, não é uma segurança, isso é uma tradição meio literal, mas um conforto que você tem, num lugar escuro, né, de, é, com a música também, né, eu acho que, uma coisa interessante da sonoridade dessa música, é que ela é uma música dançante, mas ela é, ela é meditante, tentativa, né, hoje em dia é uma coisa que, é, raramente você consegue ter esses momentos, assim, na pista, porque as coisas estão, é, caminhando pra um, um nível de euforia, assim, né, tanto do público, o público quer chegar e quer, tipo, ah, e os DJs também já querem chegar e já, pah, entregar logo, assim, foda-se, né, acho interessante, assim, não é um, não é uma, uma crítica, mas é, também talvez uma referência a essa primeira vez que eu fui lá no The Edge, eu vi o Mark E, assim, e ter essa, essas sensações, assim, de tipo, caralho, eu tô no clube, e ao mesmo tempo, sabe, ouvindo um mantra, né, ou uma coisa amaciada, assim, né, tipo, pela música, né, que tem essa gíria que a galera falou hoje que eu odeio, que é sem massagem, eu falo, sem massagem? Massagem é a melhor coisa do mundo, sabe, é, tipo, não tem um momento que você não quer se sentir, é, massageado, quando, sabe, tipo, que alguém chegue em você e, tipo, sabe, então eu acho maravilhoso quando a música, consegue te passar essas referências, assim, de massagem, de calma, também, né, de reflexão, né, e Safe in the Dark veio de um papo que eu tive com a Ornella, que é da minha agência, é da Itália, Sounds Familiar, dela, é, descrevendo, assim, sensações da época dela, quando ela ia nos clubs, e ela falava exatamente essas palavras, Dark Places Where I Feel Safe, e, inclusive, esse é o nome de uma outra música que eu vou lançar no meu próximo EP, que é, sei lá, tem alguma conexão, assim, é, mas fala sobre essas coisas do, o lugar escuro onde eu me sinto, é, seguro, assim, né, então, isso descrevendo um club, uma pista de dança, assim, né, então, é, é mais uma referência à, a cultura do clube mesmo, assim, um pouco alheio a, a esse movimento mais da euforia e dos, da música pra, pra um grande público, assim, é uma, uma música que segue uma vibe mais meditativa, assim, e, instrumentalmente, é uma música que usa mais drum machines, sintetizadores, assim, se não me engano, só tem um sampler, assim, que são aquelas, aqueles acordes, assim, mas o resto são tudo dos sintetizadores, assim, o que também conecta bastante com os meus lançamentos mais antigos, assim. Sim. A gente chega à faixa de número 6, Moonlight, ela tem participação do Manuel Darkquart, e eu queria entender como se deu essa parceria com ele, como foi essa troca. Cara, foi muito legal, assim, eu conheci ele, é, numa, numa festa, também. Eu acho que, agora falando assim, esse disco é uma coisa muito aleatória, gente. Eu conheci o, o Lui, que é o nome dele, né, porque Manuel Darkquart era um duo, ele, há muitos anos atrás, eu acho que o parceiro dele saiu, e ele continuou com esse nome, e muitas pessoas acham que ele chama Manuel, né, mas ele, o nome dele é Lui, e eu conheci o Lui em, como chama? Itacaré. Eu fui tocar no Réveillon da Cardume, e ele era uma das atrações, e aí, ele foi pra lá, e a gente já se conectava, assim, musicalmente, né, tipo, a gente se seguia, se curtia, assim, e aí eu falei, e aí, cara, você vai pra Itacaré, tipo, você vai pra outro lugar do Brasil? Não, cara, eu vou só tocar lá em Itacaré, não sei o que, e eu falei, cara, que louco, e a gente se encontrou lá, e eu fiquei dando rolê com ele, assim, né, eu até falei pros meninos da Cardume, eu falei assim, cara, nem precisa se preocupar, deixa que eu levo ele pra almoçar, tipo, dou um rolê com ele, e, cara, foi engraçado, assim, porque, é, a gente se conectou super, assim, e, e Moonlight é o nome, porque, eu toquei antes dele, né, foi meio no entardecer, e quando ele tava tocando, tinha uma lua, cheia, assim, e, e a lua tava refletindo no mar, assim, sabe, tipo, quando eu fui dar o nome dessa música, quando ela tava pronta, eu fiquei lembrando só disso, assim, e ele fez um set muito massa nessa festa, inclusive, ele fez uma coisa que ele falou, assim, cara, eu quero fazer isso, que é um sonho meu, eu quero, entre uma track e outra, que eu virar, eu vou dar um mergulho no mar, e voltar, e aí tem até um vídeo no Instagram dele, dele fazendo isso, tipo, louco, assim, tipo, correndo no mar, dando mergulho, ninguém entendeu nada, assim, tipo, ah, cadê o DJ, o cara saiu, assim, aí de repente ele volta todo molhado, assim, enfim, ele é um cara muito divertido, assim, a gente tem, tá fazendo outras coisas também, essa música também foi uma das últimas que surgiu, então ela também é um pouco diferente, assim, e quando eu mandei pro Emil, ele falou, cara, acho super legal, acho que tem muito a ver, e ela abre esse lado do B, junto com a Safe in the Dark, assim, músicas que tem mais sintetizadores, sintetizadores que se combinam, assim, né, pra você mesmo perceber que a Distraction, ela limpa um pouco a doideira, ainda bem numa loucura própria, assim, e depois vem essas duas músicas numa sequência, né, do lado B, assim, o lado B do disco, ele é um pouco diferente, assim, eu gosto disso, sabe? menino. Sim. A gente chega, então, já pro lado final do disco, né, com Free Your Spirit, ritmo 2, eu acho que essa tem uma outra pegada, que já é um pouco diferente, como você falou, ela cria esses links com as outras músicas, ela tem essa coisa meio funk, ela tem outros universos, que lembram um pouco, também, esse universo, eu acho, de bases pro hip hop, todas essas outras referências, que já apareceram anteriormente no seu trabalho, queria que você falasse um pouquinho sobre essa faixa. Essa faixa foi uma das faixas que também toquei no Festival da Gop, então, ela faz parte das músicas que montaram a espinha dorsal desse álbum, assim, e ela também é inspirada no Proto House, nessa coisa do início, assim, do House, do tipo, que era um dos motivos, assim, dessa minha pesquisa nesse momento. E, putz, eu adoro ela, assim, tipo, é uma das faixas também que eu adorei, que eu mais me diverti tocando no dia, assim, desse live, ela é uma mistura, assim, também, porque todos os elementos rítmicos dela, são pequenos samples, o kick, que é de uma música de vinil, a caixa também é de outra, a bateria toda foi construída a partir disso, e aí eu gravei a minha própria voz, né, que poderia facilmente passar como um sampler também, talvez do Silvio Santos, né, de ritmo de festa. Depois eu fiquei ouvindo, eu falei, cara, essa música tem umas referências, assim, quase meio SBT, assim, tipo, aquele piano, assim, que lembra um pouco o piano daquela música Locomia, não sei se você conhece essa música. Locomia era a trilha da banheira do Gugu, né, tipo, a galera, aquela confusão lá, procurando as coisas, aquele clima, assim, meio, enfim, a Paulette que fala isso, putaria de artista. Meu clima de putaria de artista, assim, então, é, eu achei muito engraçado, assim, quando eu cheguei nessa sonoridade, porque também foi meio do nada, assim, né, e depois eu comecei a ver essas referências, assim, cara, da voz em si, de relacionar essas coisas, que é muito louco, né, que eu só tenho realmente quando a música tá pronta, assim, na hora eu tô, simplesmente, só experimentando, juntando coisas que eu acho legais, assim, então, essa música é muito legal, é, e ela tem uma energia bem up, assim, né, finalizando o disco numa, né, a gente teve uma ideia, eu e o Emil, quando a gente tava montando a playlist desse disco, que era como se fosse um pouco as nuances de uma noite mesmo, assim, sabe, de uma noite freak, assim, né, tipo, que começa lá em cima, aí tem momentos mais experimentais no meio, e termina na Hotel Room, que é a última música, né, eu ia dizer que pra mim faz todo, faz todo sentido, isso que você falou de funcionar como uma noite, porque pra mim a última música é tipo, você entrou no carro e você tá indo embora, assim, aquele diazinho, a cidade, as luzes passando, eu achei assim, eu amo essa faixa final, eu acho ela incrível, assim, eu sou muito apaixonado por esse encerramento. Ah, que legal, eu adoro, eu sinto que muita gente adora também as músicas mais ambientes, assim, dos meus discos, e é uma coisa que eu sempre, sempre quero colocar, sempre quero ter, assim, e, e é, é muito, essa perspectiva sua é perfeita, assim, tipo, porque é um pouco isso mesmo, ela tem aquele sax meio alfa FM, né, tipo, como se você estivesse ali, final de noite, assim, voltando num Uberzinho ali, ouvindo uma alfa, assim, né, mas também meio bêbado, assim, com aqueles, aquelas texturas meio estranhas, né, aquele, que também é um sample que fica se repetindo, assim, então, é, assim, essa música, ela também tem essa, essa ideia de limpar essa audição, né, de preparar você pra ouvir outra coisa, ou pra fazer outra coisa, assim, né, tipo, e é isso, ela, ela é como se completasse, assim, a nuance final da noite, que é o fim, né, é a hora de ir embora, no hotel room, na verdade, é, pra mim, é a hora que depois eu toco, né, aquela euforia de você chegar, tocar, não sei o que, de repente, você vai lá, junta as coisas, de repente, pá, te dropam no hotel, assim, e aí, tipo, tanto tem essa, essa, essa nuance de, de música de hotel, de elevador, de, de motel também, né, tipo, uma sonoridade, né, que também conecta aí com, com essa vibe meio sexy, assim, do disco, a sua, a sua perspectiva é legal, porque eu nunca tinha pensado nisso, de você tá no carro, assim, ouvindo, mas é, no fim é tudo um fim, né, tipo, caraca, fim de noite, fim de trampo, né, no meu caso, como DJ, e é isso, essa era mesmo a ideia de, de descomprimir um pouco, assim, daquela audição, mais maluca, assim. Perfeito, eu acho que é sempre, muito incrível, poder, ouvir os artistas, falando sobre esses processos, criativos, é, acho que é muito interessante, quando a gente pensa, nessas outras possibilidades, da música eletrônica, então, só tenho a agradecer, Zou Pilar, por você ter topado, bater esse papo com a gente, deixo esse espaço, pra você convidar o pessoal, pra seguir você nas redes, dar o serviço, todas aquelas coisas. Valeu, querido, ó, pode seguir, pode ouvir o disco, tá, em todas as plataformas, Ritmo Freak, é, um álbum que eu curti muito fazer, me diverti fazendo, eu acho que, um recado também, eu sei que muitas pessoas que me seguem, são pessoas que fazem música, né, porque, é, grande parte das coisas que eu compartilho, tem a ver com isso, assim, né, tipo, a minha vida tem a ver com isso, eu, eu acho que um grande recado, assim, que, a gente precisa se divertir, fazendo música, assim, né, tipo, e pra mim, é uma, é uma honra poder trabalhar com isso, seja, sendo uma coisa que, que me diverte ao mesmo tempo, às vezes eu fico olhando pra essas coisas, eu falo, cara, meu, minha profissão é jogar videogame, sabe, 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 e às vezes a gente passa por momentos onde a gente se desencanta, assim, ou, tipo, perde um pouco essa alegria, assim, né, e essa espontaneidade, assim, de fazer música, né, mas, uma coisa que eu tento manter e lembrar, assim, é sempre de cara, como, como é o início, como é quando você aprende a fazer uma coisa que você não sabe, assim, sabe, é quase impossível você sempre resgatar essa mesma empolgação, né, de quando você começa, comecei a tocar, quando eu comecei a compor, comecei a experimentar música eletrônica, né, ainda mais, né, a gente que precisa, de certa forma, manter uma carreira, assim, né, estar tocando, fazendo as coisas, mas nada faz sentido, assim, artisticamente, assim, se você não tá se divertindo, mesmo que a mensagem seja dura, seja difícil, assim, né, mas eu acho que isso é uma, é uma coisa crucial, assim, na arte, não, pro próprio resultado, assim, do que você faz, sabe, é se divertir, né, mesmo com uma coisa dramática, se é a sua vibe, se é, né, mas precisa existir uma, uma alegria nesse processo, e, e uma espontaneidade, né, esse disco é também, como todas as músicas e tudo, que eu faço, um estudo, um, uma reflexão, né, nada é uma, é uma verdade absoluta, é o melhor, é o pior, né, é uma, é sempre uma reflexão de um momento, assim, quando você me fala, assim, no início da entrevista, que, pô, as minhas músicas embalaram a trilha sonora, da pandemia, dos seus dias, assim, é uma coisa que eu acho, eu fico muito feliz de ouvir, porque as músicas são feitas pra isso, elas são, elas saem de mim, e elas são de vocês, e, eu não sou muito fã dessa coisa de fazer música só pros DJs, mesmo que eu tenha a música eletrônica como uma grande influência, assim, né, mas, não é por isso que eu faço, assim, música, então, essa percepção de que certa música, né, me, embalou certo momento da minha vida, ou me lembra tal, tal fase da minha vida, é uma coisa que me deixou muito feliz, porque, afinal de tudo, esse é o legado que a gente, como artista, pode deixar, né, e entender que as obras de arte, elas, elas vivem pra sempre, né, então, é, isso é o que mais me motiva, no fim das contas, independente do que, o que que tá rolando, do que que faz sucesso ou não, é continuar sendo esse instrumento, assim, desses, dessas, desses sons, que acontecem, que uma hora ou outra entram num disco, né, outras horas fazem parte só da minha trilha sonora, da minha vida, quando elas não são lançadas, né, só eu ouço, então, isso é bem legal também, mas, é isso, Renan, tipo, espero que tenha sido legal. Foi excelente, mais uma vez, eu te agradeço, eu sou a Underline Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok, você pode seguir o podcast, no arroba podcast VFCM no Instagram, e no Twitter, e se você quiser apoiar o nosso trabalho, é só acessar apoia.se, barra podcast VFCM, a partir de cinco reais, você ajuda a manter o nosso podcast vivo, e você recebe vários conteúdos com bastante antecedência, é isso, até uma próxima, tchau, tchau. Valeu, Renan, até mais, obrigado, viu? Esse podcast foi editado por Nick Silva. E aí, Legenda Adriana Zanotto